internet. Né? Né? Esse tal do gráfico, esse tal do PowerPoint. PowerPoint, maravilhoso. 14 conjuntos de evidências. Não é? Contra o ex-presidente Lula. Conta aí pra gente. Olha, eles já foram maravilhosamente substituídos por Bob Esponja e Lula Molusco, por exemplo. Foi um dos memes mais compartilhados. Lula Molusco bombou muito na internet, virou alvo. Por exemplo, também muita gente acreditou que tudo isso se devia a Clarice Falcão, né? O centro de muitas discussões essa semana. Quem sabe não seria ela a responsável por tudo isso. Depois tinha aquelas histórias do crush, né? Todos elementos. Eu, 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 eu. Dando em quem? Em você. Aí tinha a gente mudando as flechinhas de lugar. Tipo, eu com o crush. O crush é tipo todo mundo menos você também tinha. Tinha o Chaves no meio de toda essa trama, né? Gente que substituiu o Chaves. Tinha também, é, o próprio Lula, mas aí, enfim, com outras características, como, por exemplo, joga futebol, sensual, amigo da Dilma, cheiroso, tem instituto. Molusco. Molusco, fome zero. O Lula Molusco, enfim, no substituto. Tinha também o manda nudes, né? Um gráfico do nosso dia a dia, a maioria pede. Então, sempre dando quem nudes, né, Edgar? E tinha muita gente criticando as habilidades, é, de se fazer esse PowerPoint, né? Porque tem tantos recursos hoje, você sabe, né, Edgar? Eles foram ali no basicão. Prezi é muito mais legal. Não usaram. Você vai, mexe, tem os negocinhos. Não usaram nada de muito avançado, foram bem simples pra todo mundo entender, né, Edgar? Eles foram bem simples, não teve nem sombra nas letras, não usaram nenhuma letra diferente. Foram no basicão pra ficar bem compreendido por todo mundo. E esse é o grande, a grande brincadeira, né? Tinha também Arerê, um love, um love lá, com você aí no meio. Tinha muita coisa, letra de música. Isso aí vai dar margem pra camiseta, né? Sempre tem. Cadê o Luciano Huck lançando a camiseta? Uma vez de acusações também, assim, é, é, dá spoiler, bate-escanteio curto. Coisas maravilhosas, né? A internet realmente... Quem deve ter dado risada foi o Silvio Santos, que viu ali, parecia um jogo que tem no SBT, não parecia, não é? Ah, não era? Eu achei que era o quadro do meu programa. Não era, Silvio. A roda da fortuna? Vamos falar sério agora.